Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, tá chegando agora no nosso canal, eu sou a Virgínia do Ateliê by VicChic. E pra você que já está sempre com a gente, muito obrigada por estar aqui novamente, tá joia? Nos próximos vídeos, eu vou estar dando algumas ideias pra vocês de estar reaproveitando os retalhos, aqueles pedacinhos de tecido, aquelas faixinhas que iriam pro lixo. E vamos fazer peças bem bacanas pra que você possa reaproveitar eles, porque isso aí é dinheiro. Retalhinho é dinheiro, e se vai pro lixo, nosso dinheiro está indo pro lixo. Então, vamos aproveitar agora algumas peças, fazer algumas peças com esses retalhinhos que iriam pro lixo e que vai virar um lucro super bacana, tá? São peças que você vai poder vender, vai poder presentear, e muito bonitas e úteis também, tá joia? No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer esse esconde-chave, tá vendo, ó? Esse aqui é meu, eu uso ele, tá? Ó, tanto é que tá o controle aqui, ó, a chave. Aí, eu puxo aqui, ó, e coloco dentro da bolsa, ó. Quando eu quero usar, fica aqui, quando não... E se eu sair na rua, tô carregando, tipo, uma bolsinha, alguma coisa que não fica balançando, e fica super gracioso. Imagina você ganhar de presente, agora que tá chegando a época do Natal, um esconde-chave, assim. Olha esse que gracinha também, com uma triosca. Olha que gracinha, tá? Então, nós vamos fazer. Os moldes vai tá na descrição do vídeo, é só você vir na descrição do vídeo que vai ver, tá bom? Como que você faz pra tá recebendo os moldes, tá joia? Então, vamos lá fazer. Pra vocês verem que são retalhinhos mesmo, ó, nem tão cortados iguais. Eu só vi um... Eu peguei o molde, coloquei em cima, vi que dava certo. Então, eu só ajustei os dois, tá? Então, vamos precisar um tecido pra fazer a partezinha de fora e o forrinho. Você pode usar qualquer tecido de forrinho, tá gente? Pode usar liso, estampado, o que você quiser, tá joia? Então, aqui eu coloquei os dois e um pedacinho de manta também. Pode ser R1, R2, a manta, aquela manta de silicone, aquela manta... Ai, manta acrílica, fugiu, desculpa. Pode ser, se não tem nada, vamos fazer com feltro, que também dá super certo, tá? Como eu tinha retalhinho também, ó, que também é retalhinho, tô reaproveitando. Então, são duas partes que a gente vai precisar. Vamos precisar de um pedacinho de feltro pra fazer a barriguinha. Vamos precisar de um pedacinho do amarelo pra fazer o biquinho, que nesse caso é a coruja, tá? Dois redondinhos que eu fiz com a... Com uma moedinha, risquei com a moeda e cortei. Você pode tá usando também esses olhinhos que a gente compra pronto, pra colocar aqui no meio. Ou também, se tiver, botãozinho. Ó, nesse caso aqui eu coloquei botãozinho, porque quando eu fiz esse eu não tinha o olhinho, eu só tinha o botãozinho. Vamos precisar também de acabamentos, que seriam lacinhos. Se é menino, se é tipo uma menininha, coloca um lacinho. Enfim, uma florzinha, o que você tiver. Vamos precisar de um barbantinho. Aqui eu tô usando esse de sisal, ó. Tá? Mas não precisa ser esse. Você pode usar até aquele barbante de crochê, aquele barbante mais grosso de crochê. Dá super certo, tá? Algumas contas, que é pra fazer esse acabamento pra segurar, né? Pra ela não sair pra fora. E uma argola de chaveiro, tá? Só a argolinha de chaveiro. Beleza? Então, vamos começar. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Vamos riscar o molde nas duas partes, ó. Os dois estão de bem diferentes, ó. Tá vendo que é bem retalhinho? Bem assim. Então, só uma dica. O que a parte que você quer pra dentro... Vou pegar esse da Matrioska, ó. Ele tá estampadinho por fora e por dentro, ó. Tá vendo que eu fiz só com retalhinho, ó? Atrás eu fiz um tecido, ó. Na frente eu fiz outro. Aqui em cima eu usei outro. Então, cada... É retalhinho mesmo que você vai usar, tá? Aí, por exemplo, você quer o... No meu caso aqui, o de bolinha pra fora. Pra fazer o corpinho. Vamos pegar a corujinha aqui. Essa parte aqui, ó. De bolinha. Tá? Então, eu vou colocar ele embaixo, junto com a manta. Então, tá a manta. Ele é o tecido de fora. Pra cima, com direito pra cima. O tecido do forro, virado pra baixo. Tá? Então, dessa forma aqui, ó. Manta. O tecido de fora, com direito pra cima. E o tecido do forro, com direito pra baixo. Risca e costura em toda a volta. Corta e faz os piques. Eu vou fazer e já volto. Ó. Já costurei. Tá? Já fiz os piques. Ó. Os piquezinhos. Porque, como é uma peça toda curva. Tem que ter os piques pra ajudar a gente a desvirar. Aí, vocês vão pegar aqui uma parte. Separar. Ver que vocês estão pegando somente essa parte aqui. Bem aqui em cima, tá? Porque aqui vai ficar fechado, né? E aqui que vai ficar abertura da... Da... Pra pôr a chave. Então, vocês tem que pegar bem mais aqui em cima, tá? Então, só pega essa parte aqui. E dá um piquezinho. Que é por onde nós vamos desvirar. Ó. E faz um piquezinho. Tá? E agora a gente vai desvirar e passar no ferro. Ó. Já virei. Então, esse aqui vai ser nosso lado direito. E esse nosso avesso. Aí, vamos pegar aqui a abertura. E fechar com pontinhos, tá? São pontinhos bem assim. Que ele vai ficar bem aqui em cima. É só pra chave não enroscar, tá? Só pra fechar aqui essa aberturinha. Então, você faz os pontinhos bem... Bem pequenininhos e rapidinho aqui, ó. Se quiser colar uma partezinha... Um pedacinho de feltro, também pode fazer, tá? Ah, pega lá um retalhinho do feltro, cola ali pra fechar essa abertura. Fechou! Tá? Só tem que fechar essa aberturinha pra não... A... A chave não correr lá dentro. Tá? Ficando assim. Tá? As duas partes. Aí, nós vamos pegar aqui... Ó. Tá aqui as duas. Né? Nós vamos escolher uma pra ser a frente e uma pra ser as costas. Ó. Vai encaixar bem certinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Fica uma em cima da outra. E aqui é a aberturinha, ó. Tá? Então, aqui. Nós vamos escolher uma parte primeiro pra gente trabalhar. E vamos colocar a barriguinha. Quem quiser pode fazer ponto caseato. Quem quiser... A mão pode fazer a máquina. Quem tiver a máquina com ponto decorativo, ó. Deixa eu pegar. Acho que aqui na... Essa aqui dá pra ver melhor. Ó. Tem um pontinho decorativo. Quem quiser prender com pontinho decorativo, também pode. Se quiser fazer uma costurinha reta, também pode. Tá? E... Ah, eu não quero fazer nenhuma costura. Eu quero pegar e colar. Também pode, também. Tudo vai do que você quiser fazer, tá? Aqui é bem livre pra você fazer o que você escolher. Pode usar a cola tanto a silicone fria, quanto a cola quente, tá? Que dá super certo. Como é uma peça também que não vai ser lavada, não tem problema. Mas, eu uso a cola quente, pistola de 60 watts e a cola leitosa, branca leitosa. Não descola também, tá? Ó. Eu costurei. Passei uma costurinha. Porque o feltro não desfia, né? Então, sem problema. Vou colocar aqui os olhinhos. Cadê o meu outro olhinho? Ó. Os dois olhinhos. Vamos colocar... O biquinho é um triângulo. Né? Coloca o biquinho. Coloca um olhinho. Coloca o outro olhinho. Ó. Aqui. Certo? Esse aqui, eu vou colar com a cola quente. Ó. Tudo coladinho. Eu deixei o biquinho aqui solto. Mas, se você quiser prender também, você pode prender. Certo? Agora, nós vamos colocar frente com... É... Direito com direito. Bem certinho aqui. Acertar todo mundo. Colocar... Os grampinhos. Tá? Ó. Acertar bem. E aí, nós vamos passar uma costura... Prendendo todo mundo. Tá? Não esquecendo. Pra você não esquecer, você coloca aqui, ó. Um alfinete de um lado. E um alfinete do outro, ó. Porque aqui, você vai ter que deixar abertinho. Porque é por onde vai passar a... O barbantinho, tá? Então, você coloca assim, pra você não esquecer. Na parte de baixo, a mesma coisa. Você vai colocar... Ó. É mais... Aqui embaixo, já é a abertura da... Da chave, né? Então, você já coloca aqui, ó. Tá? Você conta aqui, tipo, um centímetro, mais ou menos. Coloca o dedo aqui, ó. O que sobrar, você coloca aqui e coloca aqui. Que ele fica bem... Certinho. No molde, vai tá lá escrito, tá? Ó. Então, você vai costurar daqui, ó. Deste ponto, vindo todo aqui até aqui. Vai pegar a costura daqui, subir, fazer as orelhinhas e parar aqui. Então, vai ter que ficar aberto aqui embaixo e essa aberturinha aqui em cima. Ó. Ficou dessa forma, ó. Com a aberturinha aqui em cima e a aberturinha aqui em cima e aqui embaixo. Agora, nós vamos pegar a nossa cordinha, dobrar aqui no meio. Ó. Ela mede cerca de uns 25 centímetros, tá? Corta sempre um pouquinho a mais, que é pra não correr o risco de ficar curta. Coloca a nossa argolinha ali, tá? E vamos dar um nozinho. Que é pra argolinha não ficar andando pra lá e pra cá, né? Vamos colocar a argolinha ali, ó. Só fazer um nozinho simples, tá? Aí, nós vamos pegar aqui a argolinha e deixar ela aqui fora, ó. O tanto que você quiser. Eu gosto de deixar bem rente aqui ao corpinho, ó. Tá? E quando chegar aqui em cima, eu faço um nozinho. Um outro nozinho. Verifico. E dou um nozinho. Aí, eu vou colocar ele aqui dentro. E vou passar aqui pra esse... Esse... No... Aqui no buraquinho, tá? Ó. Passei os dois fiozinhos. Ó. Aqui. Ó. Ficando assim, ó. Tá vendo? Aí, aqui eu dou mais um nozinho. Pra esse nozinho ficar... Se o seu barbante que nem o meu é fininho, né? Então, eu vou dar dois nozinhos. Que é pra ele não passar aqui pelo... Pelo buraquinho, ó. Aí, eu vou colocar uma continha de um lado. E... Outra continha do outro lado. Vamos ver se essa perolinha passa? Passou. Ó. Não. Deixa eu ver se eu consigo com o alfinetinho passar. Ela tá... Ruizinha. É que o buraquinho é pequeno, né? Então, às vezes, engata assim e não passa. Passou. Passou do outro lado. Ó. Põe as duas continhas aqui. Tô mais um nozinho pra juntar aqui, ó. E praticamente já está pronto. Ó. Por isso que eu falo, corta sempre um pouquinho maior. Porque se você corta muito curtinho, acaba ficando ruim pra fazer os nós. Ó. Corta aqui. Vamos colocar um lacinho. E está pronto a nossa... O nosso esconde-chave, ó. Tá aqui. E... E... Escondeu. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um joinha. Compartilhe com uma amiga. Deixa um comentário. Veja como você faz pra estar recebendo os moldes. Tá joia? Na descrição do vídeo. E lembrando que essa loja é de parceria com a Patia Tecidos, a Frematex e o Shopping das Máquinas. Tá joia? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!